Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e de Engenharia Civil. Certo, pessoal? Bem, vamos dar agora, pessoal, continuidade à segunda parte do curso de Física 2, onde vamos abordar os conceitos da hidrostática e hidrodinâmica. E, primeiramente, vamos falar da parte de hidrostática, né? O que seria o estudo da hidrostática, né? O que a hidrostática estuda? O objetivo da hidrostática, de uma forma bem simples e direta, é o que? É o estudo de fluidos em estado de equilíbrio, ou seja, o fluido encontra-se em equilíbrio, certo? A própria palavra hidrostática, ela sugere exatamente isso. Hidro, água, estática, equilíbrio, né? Ausência de movimento. Então, particularmente, pessoal, nessa parte da matéria, vamos abordar o estudo de um fluido inerte, ou seja, de um fluido que encontra-se em equilíbrio, certo? E os conceitos básicos que vamos agora apresentar aqui, né? Que vamos, digamos assim, investigar, são o que? A pressão e a densidade. Esses são os conceitos que vão estar presentes aqui no nosso curso de Física 2, nessa parte aqui de hidrostática. Tem um terceiro aqui, eu acabei esquecendo, que chama-se volume, certo? O volume. Mas o volume é uma grandeza que não necessariamente está dentro do, como se diz, não é exclusivamente do contexto hidrostático, né? Mas é uma grandeza que vai fazer parte do contexto hidrostático, sim. Bem, só que esse estudo hidrostático, ele é feito a partir de uma consideração muito importante. Não é qualquer fluido que vamos estudar, né? São fluidos especiais, certo? Assim como lá na Física 1, tínhamos lá roldana ideal, fio ideal, certo? A mesma cor, o mesmo raciocínio, digamos assim, o mesmo conceito vai ser utilizado aqui nessa parte de hidrostática. Então, vamos trabalhar com o fluido ideal. O que é o fluido ideal? O fluido ideal é um fluido idealizado, certo? Eu sei que é redundante isso, mas é uma, digamos assim, uma forma de se falar, ok? E o que seria um fluido ideal? O fluido ideal, ele tem características muito peculiares, certo? Quais são as características de um fluido ideal? A primeira característica de um fluido ideal é o quê? Ele é um fluido cuja viscosidade... Repare nessa propriedade. A viscosidade é nula, certo? E isso é muito importante, por quê? Se a gente está falando de um fluido ideal, de um estudo, seja ele no caso hidrostático ou hidrodinâmico, A princípio, vamos ficar só na parte hidrostática. A hidrodinâmica é posterior, certo? A viscosidade, vamos abordar que esse fluido ideal, ele possui viscosidade nula, certo? E isso é muito importante, porque se a viscosidade é nula, eu não tenho a ocorrência de um fenômeno chamado turbulência, certo? A turbulência é um fenômeno que está associado com a viscosidade de um fluido, certo? Não só a viscosidade, claro que existem outros parâmetros, mas a viscosidade também é um parâmetro importante, que vai induzir a ocorrência do fenômeno de turbulência, certo? E turbulência, ele gera o quê? Caos, digamos assim, de uma forma mais, digamos assim, simplória, temos que a turbulência está diretamente ligada com o movimento caótico, né? Do fluido, mas até mesmo dentro do regime turbulento, você tem um certo padrão, certo? O regime. O regime, mas isso não será abordado nesse curso de Física 2, certo, pessoal? Ok? Isso só será abordado no curso de Mecânica dos Fluidos, que não é o nosso caso aqui, certo? Bem, então aqui temos a nossa primeira propriedade do fluido ideal, viscosidade é nula. Segunda propriedade, que eu acho que também é de fundamental importância, é o quê? Ele é um fluido incompressível. O que significa um fluido incompressível? Não é incompreensível, é incompreensível, certo? Então, o que seria isso? O que significa isso? Significa que a densidade dele não muda com o tempo. Isso significa que a derivada da densidade em relação ao tempo, vamos definir aqui, antes de fazer isso, não vou falar de derivada agora, não. Simplesmente vamos escrever que a densidade não muda com o tempo, certo? A densidade é constante no tempo. Ou simplesmente é constante, certo? Não vamos falar de derivada agora desse momento, não. Deixa isso para depois. Então, essas são, digamos assim, as principais propriedades de um fluido ideal, certo? Tem outras propriedades daquele, é um fluido irrotacional também, mas isso não é relevante. Essas são as duas principais propriedades de um fluido ideal, ok? E o que acontece? Nessa parte da matéria, vamos definir aqui o que a gente chama de fluido newtoniano. O que seria o fluido newtoniano? Não dá mais é do que o fluido ideal, certo? E existem aproximações em que você pode usar esse conceito de fluido ideal para não só líquidos, certo? Mas para gases. Cuidado! Nem todo fluido é um gás, mas todo gás é um fluido, certo? Isso tem que ficar bem claro aqui. Enfim, mas isso é uma questão quando a gente for falar da parte termodinâmica. Ainda estamos na parte de hidrostática. Bem, pessoal, então temos aqui o conceito de fluido ideal. Temos os conceitos básicos de pressão, densidade e volume. Então, vamos falar dele. Vamos falar desses conceitos, certo? O conceito de pressão. O que é pressão? A pressão, por definição, ele é dado da seguinte forma. Eu tenho a pressão P. É a força dividida por área. Certo? Note que aqui temos duas possibilidades. Se eu tenho uma força constante... Se eu tenho uma força constante... Estou colocando abreviado, tá? Se eu tenho uma força constante... E a área muda... Ou seja, se eu tenho uma área... Pequena... Isso vai implicar... Pressão alta, certo? Valor alto da pressão. Então, eu vou colocar aqui... Uma seta para cima, dizendo que a pressão vai ser elevada. Se eu tenho... Continua com a força constante... Porém, a área... A... É elevada, né? É grande. Vou colocar... Pequena aqui. E aqui eu vou colocar grande. Repara por que eu estou colocando entre aspas. Porque o conceito de pequeno e grande... Varia muito, né? É um pouco, digamos assim... Ambíguo, né? É um pouco vago. Então, mas... Usando realmente a semântica da palavra... Se eu tenho uma área pequena, eu tenho pressão alta. Se eu tenho uma área grande, eu tenho uma pressão o quê? Baixa. Certo? Então, a pressão... A setinha para baixo, quer dizer que a pressão vai diminuir. Então, isso aqui é um pequeno resumo mostrando o quê? Se eu tenho uma força... Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma força F de 10 N. E, primeiramente, eu vou colocar uma área igual a 10 metros quadrados. Então, a minha... Isso vai implicar o quê? Uma pressão igual a 1 N por metro quadrado. Ou, a pressão P vai ser igual a 1 Pascal. Que é a unidade. Agora, se eu coloco... Continua a força de 10 N. Se eu coloco a força de 10 N. Porém, a área diminui para 5 metros quadrados. O que acontece com a pressão? Lembre-se, pressão é o quê? É força dividida por área. Então, isso implica que a pressão vai ser agora o quê? Em 2. Em vez de ser 1, vai ser 2 Pascal. Se eu colocar agora... A área igual... Continua a força, 10 N. Só que a área agora é 2 metros quadrados. O que acontece com a pressão? Mesma coisa. Força dividida por área. A minha pressão agora vai ser o quê? 5 Pascal. Então, repare que, à medida que eu vou diminuindo o valor da área... O que vai acontecendo com o valor da pressão? Ele vai aumentando. Que é exatamente o que acontece ali naquela representação que eu coloquei anteriormente. Então, temos que a pressão, ela é inversamente proporcional à área. Certo? Quanto menor a área, maior é a pressão. Claro que a força também vai ser a sua parcela de contribuição. Mas, se a gente está falando de uma força que não muda, que é sempre a mesma. E a área está mudando com o passar do tempo, por exemplo. Então, a tendência é o quê? É a pressão ou aumentar ou diminuir. Vai depender como que a área vai se comportar. Se a minha área está diminuindo com o tempo, a pressão vai aumentar. Se a minha área está crescendo com o tempo, a minha pressão vai diminuir. Certo? Então, definimos aqui o conceito de pressão, pessoal. Vamos apagar aqui. Certo? Então, definimos o conceito de pressão. Isso aqui foi só um pequeno exemplo para falar do conceito de pressão. Então, isso aqui tem uma análise qualitativa de o que acontece com a pressão quando a área diminui e quando a área aumenta. Agora, tem um outro conceito que é bem importante também, que é a densidade. Aqui vamos definir a densidade como sendo a letra grega ρ igual a quem? A massa dividido pelo volume. Certo? Isso é a definição clássica da densidade. Ou seja, se eu tenho a massa de um quilograma para um volume de um litro, então eu tenho o que? Que a densidade vai ser o que? A densidade vai ser a massa de um quilograma dividido pelo volume de um litro. Eu tenho que transformar um litro para o que? Eu não posso deixar dessa forma, né? Eu tenho que transformar um litro para metro cúbico, que é a unidade de medida. Certo? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que transformar o litro para unidade de metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional da densidade. Ok? Então, isso vai ficar... Eu não vou fazer isso aqui, porque vai ficar como exercício para quem estiver assistindo esse vídeo. Como transformar a unidade de litro para metro cúbico? Certo? Já, digamos assim, em termos de unidade, então temos que a densidade... Ela é o que? A unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Certo? Essa é a unidade de densidade. Ok? Porém, a densidade é bem mais do que isso, do que aparenta ser. Um exemplo clássico é o seguinte, toma-se na mão direita 20 gramas, um peso de 20 gramas, certo? Certo? E esse peso é de chumbo. Na mão esquerda, toma-se o mesmo peso de 20 gramas, por exemplo, de madeira. Qual que vocês acham que será maior em termos de sensação de estar mais pesado, certo? É os 20 gramas de chumbo ou os 20 gramas de madeira, né? O peso de 20 gramas de madeira. Todo mundo vai pensar que é o chumbo. E não está errado, certo? Porque a densidade do chumbo é maior que a densidade da madeira. Mas, preste atenção, a quantidade de massa é a mesma, certo? Eu tenho um peso de 20 gramas de um material mais leve, digamos assim, abre aspas, mais leve. Fecha aspas. Que no caso seria um compensado ou madeira, enfim. E na mão direita tem um peso de 20 gramas de chumbo. Obviamente a densidade do chumbo é maior que a densidade do material que é construído e compõe o peso da mão esquerda. Que você está segurando na mão esquerda, na palma da sua mão. E por que a gente tem essa sensação de que o chumbo é mais pesado? Repare que eu estou usando esse termo mais pesado. Isso é uma linguagem popular. Cientificamente não é isso. Não se trata de ser mais pesado ou mais leve. Porque a força peso é igual para os dois. Massa vezes a gravidade, certo? Então, vamos prestar atenção. Nesse caso, a densidade está diretamente ligada com a substância ou material que constitui um determinado objeto. Certo? Ela vai mais além do que essa definição que você está observando aqui agora, nesse momento. No final da aula eu vou colocar uma lista com as densidades clássicas. Ou aqui ou lá no grupo do Teams da disciplina eu vou colocar um material mostrando as densidades de cada tipo de elemento. Que agora eu não vou lembrar de cabeça quais são todos. Ok? Existe a densidade da água, que é a densidade clássica. A densidade da água, se eu não estiver errada, a densidade da água em seu estado líquido é 1 kg por metro cúbico. Certo? Se eu não estiver enganado. É 1 kg por metro cúbico. Certo? Ok? Então, dando continuidade aqui. Se eu estiver escrito errado, depois vocês me corrijam aqui nos comentários. Certo? Então, pessoal. Reparem o seguinte. Falamos da densidade, falamos da pressão. Agora vamos entrar propriamente dito no estudo da hidrostática. Certo? O que que vamos abordar aqui agora? Primeiramente, a gente sempre vai considerar esse fluido. Que é um fluido ideal, onde a viscosidade é nula. E o fluido é incompressível. Certo? A densidade dele não muda. Densidade. Está faltando um termo aqui. Está faltando um outro termo aqui. Densidade. Certo? A densidade é constante. Então, voltando aqui, pessoal. Temos essas análises que estão aqui colocadas. E agora vamos, propriamente dito, para o estudo da hidrostática. Então, vamos apagar logo toda essa parte aqui. Limpar a tela, né? E vamos observar a seguinte situação agora. Eu vou fazer uma coisa que vocês já viram. É um princípio muito interessante. Já tem algum tempo que a humanidade usa ele. Eu tenho o recipiente. E aqui eu tenho o quê? Uma superfície. De área A. Aqui tem um fluido nesse recipiente. Aqui como se fosse um pistão, né? Uma plataforma aqui, ó. Tem uma plataforma. Aí eu tenho um vaso que comunica. Uma tubulação. Ou algo parecido. E aqui eu tenho um outro pistão aqui do lado de cá. Ou uma prensa, digamos assim. E esse camarada aqui, ele tem uma outra área que eu vou chamar área 2. E aqui eu tenho um suposto fluido ideal. Certo? Um suposto fluido ideal. Ok? E aí o que acontece? Eu coloco um bloco aqui em cima. Esse bloco aqui em cima é um bloco. O que é isso aqui? Um bloco. Vamos supor, de massa M. Certo? Ok? Um bloco de massa M. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Qual deve ser a força F que eu tenho que aplicar aqui na área 2 para que eu consiga erguer ou suspender essa plataforma que tem esse bloco M. Certo? Essa é a pergunta. Qual o valor? Qual é como? Qual é o F? necessário para erguer o bloco M? Então, pessoal, isso aqui é aquilo que vocês viram lá no ensino médio, que é o princípio de Pascal. Certo? que diz o que? Se eu pegar dois níveis, né? Se eu pego esse nível aqui e esse outro nível, esse outro ponto aqui, eu vou ter o mesmo nível, certo? Então, eu tenho o princípio de pressões iguais. Nesses dois níveis eu tenho pressões iguais. por que que eu tenho pressões iguais? Certo? Isso chama-se princípio isobálico. Nesse ponto que eu vou chamar de 1 e nesse outro ponto que eu vou chamar de 2, esses dois, as pressões P1 e P2 são iguais, certo? As pressões P1 e P2 são iguais. Isso chama-se princípio isobálico. O princípio do nível isobálico. Certo? Se eu extrapolar esse mesmo princípio para cá, para a superfície onde estão os dois pistões, certo? Agora vamos colocar com uma outra cor. Vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho as mesmas pressões. Vamos colocar um ponto 1 linha e aqui vamos colocar um ponto 2 linha. Então, sempre tem o mesmo princípio. Vai acontecer a mesma coisa. 1 linha é igual a P2 linhas. Certo? Esse princípio, ele afirma o quê? Que as pressões, certo? De um mesmo nível de pressão, em vasos comunicantes, eles são o quê? São iguais. Certo? Desde que o fluido seja o mesmo. Que é o que acontece. Eu tenho o mesmo fluido que está no ponto 1, é o mesmo fluido que está no ponto 2. E o mesmo fluido que está no ponto 1, é o mesmo que está no ponto 2 linha. E o ponto 1 linha. Certo? Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. E... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.